Fala galera, é esse que vos fala Chuck Joseph, hoje eu trago aqui uma coisa diferente pro canal Olha só, uma Booster Box de Pokémon Sol e Lua, tá, lacrada, brasileira, né, não é a versão americana Vem 36 Buster Packs, né, também temos um Blister de Sol e Lua com 3 Buster Packs e mais um pra completar aí uns 40 Buster Packs, né Vamos começar pelo Blister, deixa aqui o Buster de K, eu acho, tá bom aqui O Blister, eu peguei o do Togedemaro, que eu acho o deck do Togedemaro interessante, né, então por essa razão eu escolhi esse Vem a carta do Togedemaro, vou tirar ela aqui Esse é o Togedemaro, tá Tem um deck for fun dele, tem uma arte diferenciada, ele vem na coleção, tá, ele vem na coleção Sol e Lua Mas aqui é uma versão promo, não sei se vai dar pra ver aqui, foca É a promo número 9, mas não tá focando É, não A coisa interessante dele é esse segundo ataque dele, que o Discharge Que se focasse seria um pouco melhor, mas não está focando Deixa eu tirar os produtos daqui do fundo Descarga Descarte todas as energias elétricas deste Pokémon E causa 30 para cada energia descartada Joga com o Magnezone, tá, um deck for fun Mas o deck joga Ele vem na coleção Sol e Lua, mas essa é uma versão Promo da carta, tá Que é uma arte diferenciada Vou deixar ela aqui no canto Separada Aqui e tal, vamos Vou abrir primeiro o Booster Avus, né Tirar o código Wingo Tratini Filipup Um Bartrix E um Meow Reverso E um Trainer Que é o Ibi Compre 3 cartas Vou deixar as trainers Separadas aqui também Difícil de focar Estou gravando pelo meu celular, tá gente Vou deixar a carta reversa também separada Estou gravando pelo meu celular Eu não tenho uma câmera decente, então complica um pouco Mas vamos continuando aí o unboxing Não quero que esse vídeo também fique muito longo, né Tirar o código Um Crowballer Um Drowse Um Fearow Outro Ibi Um Pinsir E a reversa é um Grimer E a reversa é um Grimer De Alola Deixa aí Mais um Buster agora Esse aqui tá bem colado Já comecei rasgando aqui o Buster Do Solgaleu Do Solgaleu Então vamos por ele Tá mesmo Aqui é o código Ops Uma Corrita Um Shelder Aí o Togademaro Que eu mencionei Tem o mesmo ataque Charge É a mesma carta Só que aquela é promo Doce Raro Um Lanturn E uma Energia de Fado Que eu vou deixar aqui no canto Você vem pra cá Você vem pra cá Só pra comparar Ó Mesma cartinha Elétrico Centro de 70 de vida Espiral de defesa Descharge Não está focando Mas o ataque é isso mesmo Eca Decepção Mas Não vamos esforçar muito não Vamos só ver o que vem Vamos lá agora Tirar o código Kickpack Meal de Alola Sundial Com Passinha Que joga Contra o seu segundo ataque Jogo em equipe Que é o Teamplay Que bate 10 mais 30 pra cada Passinha No banco Na carta decente Inicomum Nas coleção Que torna O deck dele um pouco fácil Tá É um deck bacana Rotondex Que eu posso Voltar todos Os prêmios De volta O baralho Embaralhar E voltar E voltar Prêmios Para Minha Filha de prêmios Lá Tal Interessante E Um Tchumbik Reverso Também bacana Cimento Legal E Uma Inerxia de fada Agora Eu vou abrir A Busterbox Na Busterbox Vem Algumas coisas garantidas Como Ultra raras Tals Vou abrir ela aqui Deixar ela aqui No canto Que eu já vou Pegando Pegar meio aleatório Pegar nenhuma ordem específica Não Primarina Vamos lá Abrir mais um Morlu Agora eu vou dar uma focada melhor Morlu Formantes Spiral Neste Ball Que é a bola ninho Que eu procuro Por um bocão base Coloca no ban Não ativa Habilidade de Shaming Rupa E outras coisas Que eu funciono Como base Para o ban Outra Rotundex E Um Toraket Reverso E eu esqueci De tirar O código Não leve a mal Eu sou novato Nisso Então Essas coisas Podem acontecer Com mais frequência Quem sabe Isso não vira Um Algo mais Regular Aqui no canal Fazer mais Inboxes Mariani Eu não sei Como é que Nesse Nesse Pokémon Tá Um Crowballer Um Eevee Que é bom Quando você Anexa energia Basica Nesse Pokémon Dentro Tipo Energia Você pode Procurar No baralho Um Pokémon Que rolou E do Eevee Por exemplo Se for energia De fada Ele pode virar Um Sylvan Que é de fada Deixar o Eevee Aqui Bola grande Né Poli7 Mercado Do topo Do deck Se tiver algum Pokémon Você pode Putar na mão Um Beware De raro E uma energia De fogo E o código Deixa aqui no canto Deixa eu arrumar Vamos lá Agora um do Decidueye É uma carta bacana Nessa coleção Que eu poderia Também tirar Aqui nesse Unboxing E eu ficaria muito feliz Se eu conseguisse Vamos tirar o código Aqui Deu Pider Prueg Paras Brione E o Masquerain de raro Energia de água Masquerain Uma carta rara Que não joga Deixa eu arrumar Aqui Vamos lá Vamos correr Aqui Perder muito Tempo Aqui não Até porque Essa coleção Já saiu Tem um tempo Então Muita gente Já está familiarizando Com essa coleção Então Vamos tirar O pod Aqui Grubbing Um Poplio Wingo Metapod E o Nogueira Professor Nogueira E a energia metálica Nossa A carta Bem interessante Aqui que eu tirei Cartinha Nice Professor Nogueira Durante o turno Quando eu jogar Essa carta Eu compro duas cartas E durante esse turno Todos meus pokémons Causam 20 a mais De dano Quando atacarem Claro Só um pokémon Meu vai poder atacar Mas Está aí É o professor Nogueira Carta Bem bacana E eu vou deixar Ela aqui Separada Também Minha primeira Ultra rara Professor Cucui Professor Nogueira Tem quem não goste De chamá-la De Nogueira Eu adorei Esse nome Sou a favor Da Brasileirização Dos nomes Dos pokémon Do Opa O meu código Aparecendo ali Vou tirar E ligar Sou super A favor Disso Bem bacana Qtfly Drowze Rolet Corsola E um Hariyama E energia lutadora Também Esse booster brasileiro Vem seis cartas Sendo a sexta carta Podendo ser Uma energia Ou Uma carta Reverse Eu não jogo A versão física Do jogo Há muito tempo Desde que eu era Menino Então Essas Essas As primeiras Cartas Que eu estou Abrindo aqui Vou tirar O código Também Informantes Morilu Sandgast Uma potion Uma trainer Deixar aqui Uma butterfly E uma energia metade Essa coleção Tem muita Carta Muita carta Nessa coleção Eu peguei Dois Busters Vamos Da Lunala Tem muita Carta E tem muita Carta Rara Ruim Como Butterfree Masquerain Carbone Enable Talvez Talvez Dá pra montar deck Mas Não são Decks muito competitivo Um Um Litten Estufo Um Weave Também De evolução Um Sharpedo Que tem deck Joga com Alola Da Gitril Eu deixe Eu deixe Até separado Aqui Ele é Uma Hara Fotográfica Bacana Vamos Vamos Abriu Um Do Sogaleo 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 Que é um dos lendários que eu mais gostei Código Código Pra cá Rollet Jungus Turkle Compartilamento De experiência E um Periper E um Dratini Reverso Bonitinho Esse novo Reverso Aqui é bem bonito O TCG Online Agora Tá com a Os Reversos Mais tacados Agora os Reversos Tem um pouco Mais de Destaque Vamos lá Mais um Buster Agora do Incineroar Código Vamos lá Cosmog Broganroller Send Sonho Recheado Grande E Aí O que eu tô falando Butterfree Que é Rara E é uma Rara Ruim Energia Elétrica Muitas Raras Ruins Nesta coleção Eu acho Que é a Segunda Butterfree Que eu tiro Posso estar Enganado O que É horrível Né Que Tantas Cartas Ruins Nesta coleção Tantas Cartas Raras Ruins Nesta coleção Eu ainda tiro Repetida Frustrante Isso aí É o código Caterpie Skarmory O que tem Que tem Que tem Esse Primeiro golpe Aqui Som Metálico Que descarta Todas as energias Especiais De cada Pokémon Também É decente Com uma Double Em color Bacana Morlo Hypno E uma Pokébola E uma Pokébola E opa Essa hfk é docente Uma energia Arcudis Reverse Vou deixar junto Com as reversas Mas pode ser considerada Uma trainer Com as reversas Vou organizar Um pouco Vamos lá Agora Vou pegar Esse Do Incinero Eu não sei Se segurar Bem As cartas Então As vezes Dá uns Spoilers Vamos lá Chinchou Proven Rola Maraine Sonho Recheado Piu Kumuku Não sei Como é Que pronuncia Que é uma Carta decente Que quando ele Toma dano O Pokémon Põe Sempre dano No opamente Igual Burtin Balloon Ele tem uma habilidade De Burtin Balloon Legalzinha Dá pra montar Deck For fun E o A Lola Dug Com os cabelos Do Felipe Quilom Custo De recuo Do Pokémon Ativo É um A mais Esse aqui é o Dug Clean Jogo Que é decente Tá Como eu falei Joga com O Sharpedo Porque seu segundo ataque Causa 60 Mais 20 Para cada Custo De recuo Do Pokémon Ativo Do seu oponente Que é bem Bacana Segundo ataque A habilidade Do Sharpedo Ele volta Dando Quando toma Um ataque A mesma Do 3DS Rogue Skin Não entra em muitos detalhes Não Talvez Faça algum Deck Tá vendo Isso Eu não sou Muito bom Que segurar As cartas E já Tem um Spoiler Que deve ser Uma outra Rara Mas não sei Qual é Então Vamos lá Snubble Wingle Lillipup Wishwash Que Se você jogar Nesse turno No próximo turno Você pode voltar Para a mão Interessante É uma mecânica Interessante E E o Primeiro Dex Solgaleu Dex Muito boa Essa carta Deixa eu ver O que é a última Energia elétrica Solgaleu Tem o Ultracaminho Que eu vejo Durante seu turno Antes de tacar Você pode Fazer o switch Então se eu tivesse Um switch Se não tinha nada Bloqueando Sua habilidade Seu ataque Solar Aço 230 E descarte Todas as energias Ligadas Nesse pokamão E Radiação Solar GX Procure no deck Por 5 energias E anexo Qualquer pokamão Se o tipo Se desejar Lembrando Que a mecânica Do GX Agora Você só pode Usar Um ataque GX Por partido Então Isso é bem Bacana É uma consideração Muito boa De energia Deu deck Estou galilou Ele é bem popular Ultimamente Estou galilou Com Lurantes 200 metros de vida Metálico E evolui Do Cosmo En Boa carta Tem 3 custos de recuo Mas a sua habilidade Compensa Vamos deixar Vamos deixar aqui Do lado Do Nogueira Boa carta É um dos meus GX Favoritos Dessa coleção Tá Não sei se É O GX Favorito Mas é Um gosto Vamos lá Vamos lá Para mais um Buster Tira o código Apopio Zubat Carvanha Dartrix Mais um IB E um Turkle Reverso Deixar esse Buster Aqui Ainda tenho boas chances De tirar mais Algum Ultra Rara Mais um Togedemaro Não tirei o código Não foi muita diferença O GRIME 4 MONTHS FOLIO RILL STILLY E um PLPR Rebirth O PLPR Não joga muito Então Não tem muito Tira Vamos tirar Um Buster Aqui Fica mais fácil E pegando Que é o código Esses códigos Eu vou resgatar Todos online Antes desse vídeo Pro ar Então Não faz muita diferença Se vocês virem ele Um Fero Paras Lilipup Uma Ultra Ball Que é decente Um Boldor E um Spinda Reverso Eu vou resgatar Mas eu não vou abrir Nem vou trocar Talvez eu sorteie Os códigos Ao todo Vão ser 40 códigos De Sol e Lua Pelo menos Historicamente São códigos De 6 cartas Tá Mas Já ajuda Aí Qualquer um O Source Kit Pickpack Militem É É Recruta Da Skin School Olha a mão Do seu oponente Ou você pode Descartar Ter duas energias Se você encontrar lá Muito boa Trainer também Pinsir E um litem Reverso Trainer aqui É Vamos tirar Mais umas Busters E A box Agora está vazia Vamos lá Agora mais um Buster Do Se do Ai Uma Uma Corrita Shellder Togdemaro Que bola Uma carta que joga muito Que é o Goldback Que deve estar junto A venta de vida Dá um prize apenas Por não ser Ex NGX Ele bate 60 vezes Você pode descartar Até duas energias De água Na sua mão Se descartar Para cada energia Descartada Você pode Causar 60 de dano Com o outro oponente Com apenas Uma Energia Então Ele é um atacante Bem decente Tem deck Um deck Barato Uma carta muito boa De montar deck Tá Se você está procurando Por um deck Barato Com cartas Só e lua Eu acho Que o Goldback É um dos melhores Assim como Pacimia Tirar o código Aqui Vamos lá Popowler Drowze Hero Rumble Primarina De rara E anillo de fogo Primarina É mais um Daqueles pokémons Raros Que são ruins Tem muita Carta na coleção Inclusive Muitos pokémons Raros E muitos deles São ruins O que atrapalha Você a pegar Alguma coisa boa Um pickpack Né Mial de alola Sandile Uma lilha Que se você compra TT 6 cards Na mão E se for seu primeiro turno Você pode comprar TT 8 Se jogar ela no primeiro turno É bom Metapod E um Hariyama Reverse E é O código Vamos lá Vamos lá Tirar o código E um E um Moço Shelder Ups Zubat Um Gobat E um Tocanon E o Energia de fogo E eu deixei cair Um monte de coisa Tá Energia de fogo Aqui Tocanon Também é outra Carta Que é rara E Não é boa Estágio 2 Então Não é boa Deixa eu tirar Essa pedra de Pokémon Aqui Porque ela tá Ficando meio Grande E tá ficando Descorregado Os trainers Usada E continuar Aqui Com A box A Makuhita KF Paras Luiu Um Dragonair Que joga E Um Reverso Shichou Joga porque Seu primeiro ataque É pedido Dragão Durante o seu Próximo turno Você pode Anexar quantas energias Você quiser Quebrando a regra De anexar Só uma energia Por turno Por causa Tá decente Tá jogando Com o Darkrai Em alguns decks É um dos decks Novos Formato Tirar o código Uma Carvanha Outro Togedemaro Chinchou Marteira Esmagador Joga uma Média Cercada Com a energia Ligada a Uns pokamons Oponentes Bem decente Também E uma Bruxish E o energia De ar Bruxish Outra Rara Que É Mais Rara Tira o código Furo Snubble Sandile Toracatch Cloyster E Maneja Psi Furo Furo Que é uma carta Comum E é uma carta Estágio 1 Um Rhymer de Alola Spearroll Um Grumming Turnback Substituição de energia Que você move Uma energia Basica De um Para outro Decente E uma switch Reverso Deixar com as reversos Mas é uma trainer Também Que eu gosto Muito Tirar o código Pratini Integrite de Alola Skarmory Espinda Reparação de energia Coloque duas energias Basicas Que eu sou Aquele descarte De volta no salão Tá Pode combinar Com o Golduck E o 1 Rolllet Reverso Quem quiser Ostentar O seu deck De estudo A Matar o código Proballer Rolight Sursk Rolight Mais uma substituição O Hypno E Um Bulldog Achei que o Que fosse outro Raro Inutil Mas não O Hypno Não é Raro Ele é Incom 1 Tirar o código Que habitou Uma reversa Aqui Um Rollet Turkle Zubat Zubat Uma energia Em color dupla Que é bom Uma timer Ball Que é bom E um Sheldr Reverso Trainers São sempre Bom Não acho Que eu tirei Tanto Assim Mas Vamos lá Tirar o código Uma corrida Uma corrida Certify Control Rolz Ritkate de Alola Piu Kukuku Eu acho Que é assim Se chama Uma Catcher Reverse Mostra Boas Trainers Reverse Eu já tirei Aqui Vou dar uma organizada Aqui Mais um Buster Tá acabando Tira o código Sandile Ataca Lola Snubo Energia Arco-íris Stoutland Que é outro raro inútil E a Energia Noturna Aqui é o código Sandcast Poliwag Que tem a melhor arte Dessa coleção Não sei se vai focar Crochê Pico de crochê Vamos lá Skarmory Persen De Alola Um Dark E o Kingaskan Que é uma rara holográfica Também é outra rara ruim Mas É uma rara holográfica Mas ela veio reverso O que é que o Stout Tence tá fazendo isso aqui Depois eu dou uma arrumada Vamos lá Ups 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 Deve ter que ter coisa aqui Não vi o que que é Mas vamos lá Roll Light Alola Meow Alola Diglett E eu já vi que é de grama Então Ushuash Opa Um dos melhores DX Dessa coleção Aqui tem o Flecha de Pena Que ele pode colocar 20 de dano Em qualquer Pokémon Do seu oponente O cachorro Que começa a latir Na hora que eu tô falando Da carta Mas Seguindo Seu segundo ataque Com uma Double E uma de grama 90 Bem simples E ele pode pegar 3 caças Daquele card E colocar na mão Com seu DX Move Só pode usar um DX Por partida Mas ele usa uma energia De grama apenas Ele pode ser feito Com as flores As plantas gigantes E tem jogado muito Com o Vaio Plum E Em vários Todos os formatos Ele tem jogado muito No expandido Com o Sesame Toad É um Se não for o melhor É um dos melhores DX Dessa coleção Eu acho que É Pode colocar Entre um melhor Sim Pode ser o melhor Sim Muito feliz De ter tirado Este DX Volta só 4 Buster Não acho Que vai vir Mais nenhuma Ultra Rara Eu vou abrir Eles aqui Dá uma pausa E vê se meus cachorros Para Vou continuar Assim mesmo Me desculpem Aí Tá Não posso fazer Muita coisa Por eles Mas vamos lá Litten Cosmog Tatatadialola Arakonid Mais um Doce Raro E uma Prione Reverse Linda Melhor GX Da coleção Porém Primarina Tá no meu Coração Tá Póprio É meu Inicial Favorito Dessa Geração Bom switch Eu não falei Do Lillipup Mas sei lá Psyduck Eu precisava Do Psyduck Para fazer o Goga Espinda Um Muck de Alola Energia elétrica Muck de Alola Também é bom Tá A habilidade dele Impede Pokémons básicos De usar a habilidade Não precisa De tools Como o Garbodor Mas só Tira Habilidade Básico Que é uma Carta Decente É um Silent Lab Basicamente Você por exemplo Pode usar ele Com o Greninja Break Não vai atrapalhar O Greninja Break E ainda vai te ajudar Contra os Tramões básicos Tem habilidades Com Shaming Rupa Dragonite Volcanion Tá Não é um Carta Decente Proprio Wingo Datini Catcher Luan Pelo que eu vi Aqui Atingiu o limite Que eu podia gravar Tá Então Vamos continuar Onde é que eu parei O Luan É uma Trainer Que não é muito boa Tá Ambos os jogadores Embaralhos Somam no deck E jogam Cada jogador Joga uma moeda Aquele jogador Que tira a cara Compre Seis cartas O que tira a coroa Compre três Você pode dar Muitas cartas Para o seu oponente E ficar com três cartas Que pode ser ruim Vai do dia de sorte De cada um E vamos para o último Buster Vamos subir Kill Pider Stuff Brione Energia de fogo E um Poli Rash Que não joga Mas ele é Uma rara Holografe Bem Tá aí Meus Ultras raras Tô triste Nope Super feliz Um dos melhores Trainers da coleção O Kui Nogueira E dois dos melhores DX da coleção Sou Galeu Que joga Em vários decks Inclusive Com Principalmente Com Lurantes Mas também joga Com Dark War Giratina Pode jogar No expandido Tem muita coisa E o Decidueye Que é um dos DX Que mais tem visto O jogo E torneios Afora O povo Tá spamando Muito Vários Várias coisas Com o Decidueye Falta dos 20 De dano Todo turno Pode ser Muito útil Tá Posso dar uma passada Rápida aqui Nas minhas trainers Que dá pra construir Que dá pra construir Muito deck Luan Pegador Catcher Um doce raro Energia arco-íris Bola do tempo Energia incolor Substituição Depressão de energia Substituição de energia Marcelo esmagador Lilian Pokébola Dobecisco Ultra Ball Só uma Foi triste Ibi Eu acho que peguei 3 Ibi Sonho rechado grande Pokébola Acho que foi 2 Mais um sonho Compartilhador de experiência Poção Pokédex Rotom Uma bolaninha Que também é triste Outra Pokédex Rotom Outra Harikand E 2 Ibi A Harikand É uma Foi a Eu tirei boas cópias E é uma carta boa Porque aqui muitos decks São estágio 1 e 2 Então Dá pra fazer Algumas coisas Com a Harikand Tá Hum Basicamente é isso Acho que vou encerrar O vídeo por aqui Não tem mais nada Acrescentar Obrigado a todo mundo Que assistiu Até uma próxima E fui Tchau 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 Tchau